na legislatura. A presidência solicita que os deputados e os deputados façam seu registro biométrico no terminal, para tanto aperte o comando registrar presença e posicione a digital no leitor, observando se a presença foi computada. A presidência, nos termos do parágrafo 1º do artigo 132 do regimento interno, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, considera aprovada e solicita a sua subscrição. Esta reunião se destina a receber, discutir e votar proposições da comissão e debater a suspensão do transporte de professores da unidade Pirapora da Universidade Estadual de Montes Claros, Unimontes. A presidência convida a tomar assento à mesa os seguintes convidados. Alex César, vereador, representando Anselmo Luiz Maia Caires, presidente da Câmara Municipal de Pirapora. Guilhomar Damásio Silva dos Reis, coordenadora do campus Universidade Estadual de Montes Claros, Unimontes, campus Pirapora. Jussara Tupinambás Bemi Nascimento, estudante da Unimontes, campus Pirapora. Pode vir para cá. Obrigado. 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 Cumprimento também a nossa estudante que vem aqui representando os estudantes lá do campus Pirapora, da Unimontes, estudante de Jussara, Tupinambás. Quando nós solicitamos, a gente entrou com requerimento pedindo essa audiência, foi logo após a visita que fizemos lá no campus, lá em Pirapora. E ficamos muito sensibilizados, e quando encontramos lá, em reunião com os alunos e alguns professores, e a coordenadora Guilherme, e lá ficamos, então, sabendo da situação em que está passando hoje o campus Pirapora. Hoje, o campus funcionando de forma precária, principalmente, além de tudo que já vive aquele campus, pelas condições, principalmente de infraestrutura, que poderíamos estar aqui reivindicando e falando de melhorias daquele campus. Mas, infelizmente, o que nos trouxe, o que nos levou a fazer, a requerer essa audiência, é uma coisa que parece tão banal, porque não tem condição você estar aqui para exigir do Estado o retorno do transporte dos professores que moram em Montes Claros, que trabalham em Montes Claros, e também lecionam lá no campus Pirapora. Então, isso não dá para a gente entender que seja necessário a Assembleia fazer aqui uma audiência para chamar a atenção do governo para a situação em que está hoje o campus Pirapora da Unimontes. Eu só quero falar também para vocês que, quando foi definida a data desta audiência, nós fizemos questão de convidar todos aqueles, principalmente colegas deputados, que têm votação ou que têm a sua vida política lá na região. Nós convidamos todos, mas a gente entende que, numa sexta-feira, onde a maioria já tem outros a fazer, principalmente outras agendas, tornava-se impossível para muitos estarem aqui. Mas, com certeza, todos eles entendem e estão solidários a essa causa e estarão também, junto com a gente, somando esforços para que a gente possa sensibilizar o governo e que retorne o mais rápido possível com o transporte dos professores de Montes Claros a Pirapora. Então, eu posso ter certeza que daqui nós vamos levar depois também essa nossa preocupação e essa reivindicação de todos vocês até a secretária de Educação e também ao governo. Vamos procurar, de todas as formas, que esse transporte retorne o mais rápido e que os alunos não sejam prejudicados. principalmente em uma região em que a gente sabe que já não tem tanta oferta de educação pública para os jovens e para aqueles que desejam estudar. Hoje, o que a gente mais vê lá na nossa região, e eu falo isso porque eu também sou de uma região que é o Jequitonha, próximo e igual à do norte de Minas, a gente sabe das dificuldades hoje para um jovem poder estudar. E quando você tem uma universidade como a Unimontes, que vem justamente para aproximar mais desse público na nossa região e para suprir essa deficiência, aí você encontra agora com uma coisa tão simples que é o transporte, que ofereceu o transporte aos professores e coisas que já existiam. Não estamos pedindo para criar isso. Eu tenho certeza que a diretora e nenhum aqui estão pedindo para criar uma nova demanda, para criar o transporte. Pelo contrário, o que nós estamos querendo aqui é que o governo mantenha esse transporte, que já existia. Então, quero aqui agradecer a todos vocês que atenderam o nosso convite. E, além de me colocar sempre à disposição de vocês, nós queremos, nesse momento, passar a palavra aos convidados, que disporão aqui de alguns minutos. Vamos colocar aí o tempo que, eu acho que o tempo que se fizer necessário aqui para que a gente possa ouvir a todos para as suas explanações e, posteriormente, daremos início aos debates. Eu também solicito aos interessados em fazer o uso da palavra que se inscrevam junto à assessoria desta comissão. Cada inscrito disporá de até três minutos para a sua intervenção. Mas aqui nós queremos ouvir vocês que, de fato, conhecem e estão vivendo esse problema. Então, eu passo aqui a palavra ao nosso vereador, representando a Câmara Municipal de Pirapora, o vereador Alex César. Primeiramente, dar uma boa tarde a todos que nos assistem pela TV Assembleia. Uma boa tarde para o nosso companheiro, o deputado Marquinhos, que atendeu esse nosso pedido, o nosso pedido de socorro, melhor dizendo, e já dizendo que é um pedido de socorro, cumprimentar aqui a nossa diretora do campus, Guilmar, a acadêmica Jussara, que nos acompanhou, que está nos acompanhando aqui nesta audiência pública. Deputado Marquinhos, trago aqui o abraço do nosso presidente da Câmara. Estou aqui representando a Câmara em nome dos vereadores que compõem a legislatura atual. E não poderia deixar de estar aqui presente, porque acompanhei e acompanho essa luta do campus de Pirapora por melhorias. E o senhor nos ouvindo nos trouxe para essa audiência. Eu, enquanto vereador do município, deputado e ouvintes, a gente, quando imagina a educação pública superior no norte de Minas, e a gente pensa nela com todo carinho, e a gente quer que ela seja ampliada, que ela tenha maiores ofertas de cursos, nos assusta muito quando a gente a gente se depara com a suspensão do transporte daqueles professores que lecionam em Pirapora. Por que que nos assusta? Porque, enquanto nós pensamos que nós teremos maiores ofertas de curso, melhores investimentos no campus, a gente se depara com o básico deputado, com o irrisório, como o senhor bem colocou agora há pouco, sendo ceifado, sendo cortado. Isso é muito perverso. A Jussara está aqui como acadêmica, principalmente para o acadêmico, porque isso impacta na carga horária desses meninos, dessas meninas, dessas moças, desses rapazes, que vão se formar. Por exemplo, a Jussara, ela forma agora, este ano. Então, quando um professor deixa de ir, e a gente sabe que o professor também é muito penalizado, porque ele já tem um salário, como diria o professor Raimundo, então, com o seu pequeno e pouco salário, ele, às vezes, tem que arcar com o transporte e, muitas vezes, não tem o recurso para poder ir a Pirapora. E quando a gente vê uma instituição de ensino que tem a tradição que tem a Unimontes em Pirapora, com mais de 22 anos com os cursos de pedagogia e geografia, nos assusta, porque a gente vem acompanhando o enfraquecimento da Unimontes durante os últimos anos. A gente vem tentando, através do governo federal, uma doação de um terreno, eu vou recordar isso para a gente entender o porquê desse enfraquecimento que nos assusta. ao campus de Pirapora, ele não tem um terreno próprio, a sede do campus de Pirapora não é própria, o terreno é da Codevasf. A gente vinha, no governo passado, do ex-governador, numa luta com a Unimontes e a Secretaria do Patrimônio da União, através do deputado federal Leonardo Monteiro, que abraçou essa causa e tentando fazer com que a Codevasf doasse aquele terreno para o campo, para o campus de Pirapora. Isso ficou muito avançado. Mas o que nos transpareceu é que a Unimontes parece que não fazia muita questão daquela doação ou não se interessava por aquele terreno, porque uma vez que o terreno for de propriedade do campus de Pirapora, esse terreno passa a ser do Estado e o Estado terá a obrigação de fazer investimentos. Ou melhor, ele vai investir no terreno que é dele. E isso não andou mais por pouco interesse da Unimontes. Então, nos assusta muito, porque Pirapora, norte de Minas, a Unimontes é nossa, é do norte de Minas, quando a gente se depara, e repito, com o pouco nos sendo retirado, com o pouco que nos é retirado, atinge principalmente o professor e o acadêmico. Então, enquanto vereador daquele município, enquanto representante da Câmara, aqui em nome do presidente e dos meus colegas vereadores, eu me sinto muito preocupado, mas muito mesmo, porque nós não sabemos do futuro do campus da Unimontes em Pirapora. Então, repito, nós precisamos ser socorridos. Os professores pedem socorro, os acadêmicos pedem socorro, a população inteira daquela região, deputado. O senhor foi muito bem votado em Buritizeiro, o senhor sabe, através do prefeito de Buritizeiro, da relevância que tem os cursos superiores, gratuitos e de qualidade para a nossa região. nós não queremos menos, deputados. Nós queríamos estar aqui agradecendo por ter mais, mas é nosso papel quando perdemos ou quando visamos que vamos perder, pedir por socorro. Então, estou aqui em nome de toda a população de Pirapora, em nome dos acadêmicos da Unimontes, em nome do norte de Minas e da nossa região, pedindo por esse socorro. Nos ajude a fazer a Unimontes crescer. Outro dia, Guilmar, nossa diretora, ela dizia, ela fazia uma comparação. Não se aplica veneno num paciente em estado terminal. Se dá remédio para um paciente. A Unimontes, o campus Pirapora, a gente sabe dos problemas que tem a Unimontes de uma forma geral, corte na folha, corte de 10%, de 20% na folha de pagamento do servidor, corte de 10% para custeio. Então, isso impacta muito na nossa região. Isso é danoso, isso é péssimo para a região. Eu lamento aqui não estar presente o representante do Poder Executivo Municipal, que talvez seria o primeiro parceiro e o primeiro interessado em manter esse campus da Unimontes em Pirapora e manter a população com acesso a uma educação de qualidade superior e gratuita. Sinto muito a falta desse representante do Poder Executivo aqui, porque talvez pudesse ser um dos que tivesse para nós um acalento, uma forma de tentar nos ajudar nessa questão da Unimontes. Mesmo que a gente saiba, outro dia a gente discutindo, deputado, o senhor disse, os municípios passam por momentos muito difíceis, por um momento muito difícil. E o senhor mesmo disse, a gente não pode ficar jogando tudo nas costas do município, mas eu acho que pelo menos a presença e o ombro amigo têm que existir. Então, deputado, eu agradeço, eu dou uma boa tarde a todos aqui presentes, a todos que nos assistem, aos meus amigos, a minha amiga Guilmar, a minha amiga Jussara, as duas professoras que acabaram de chegar aqui. Uma boa tarde e tomara que a gente consiga fortalecer a nossa Unimontes. Obrigado. Agradecemos ao vereador Alex César e quero aqui registrar e agradecer também a presença que já está aqui junto a gente à mesa, a professora da Unimontes, Maria Auxiliadora Amaral e também a professora Renata Cordeiro Maciel. Passamos aqui a palavra também para a nossa coordenadora, a Guilmar Damásio, coordenadora do campus Pirapora da Unimontes. Boa tarde. Eu quero agradecer ao nosso deputado Marquinhos por ter abraçado a nossa causa desde o primeiro momento que foi feito o contato com ele através do prefeito Jorge de Buritizeiro. Ele não mediu esforços para se juntar a nós nessa luta. Vereador Alex César, que eu sempre destaco como um companheiro das lutas da Unimontes em Pirapora. nosso agradecimento. As minhas colegas, Maria Auxiliadora e Renata, que chegaram aí agora, vindo de Montes Claros para unir forças conosco aqui nesse momento. Jussara, que representa aqui os acadêmicos do curso de Pirapora, que tem a responsabilidade de trazer para essa mesa a angústia que todos os acadêmicos estão vivenciando. E eu começo falando, primeiramente, do lugar que eu ocupo. Eu gostaria de falar por que abraçar a causa da Unimontes em Pirapora. Porque eu sou egressa do campus de Pirapora. Eu fui da primeira turma do curso de pedagogia em Pirapora. Portanto, eu sei a importância de uma universidade pública numa cidade do norte de Minas. Eu, na época, já casada com família, não tinha condição de enfrentar um ônibus de Pirapora para Montes Claros para estudar. E, para mim, foi muito significante a Unimontes ter ido para Pirapora no ano de 1996. Em Pirapora, pela Unimontes, eu fiz a minha graduação, pós-graduação, e depois avancei para o mestrado. E me tornei professora, hoje efetiva, através do último concurso da Unimontes. E tenho muito orgulho de pertencer a essa instituição. E hoje, com muita tristeza, eu vejo essa instituição sendo ameaçada de acabar. Lentamente, ela está sendo asfixiada. Ela está sendo diminuída, enfraquecida. Por quê? Por causa de um ajuste fiscal extremamente capitalista que caminha para as vias de privatização. e isso significa que nós estamos negando um direito subjetivo dos jovens e adolescentes do norte de Minas de ter acesso à instituição pública de ensino superior. O que nós percebemos em Pirapora, hoje, é um total abandono da situação do campus. quando se fala em cortar transporte, por que o corte desse transporte? Porque a CEPLAG, desde o dia 8 de março, ela se nega a estudar um processo de licitação para a contratação e análise do transporte terceirizado, como também não foi feita uma licitação de combustível para o ano de 2009. Ninguém conversa conosco, ninguém nos dá uma esperança, ninguém nos dá uma saída. O governo Zema, ele não nos recebe, ele não recebe a comissão da Unimontes. E aí, o que a gente vai percebendo? Que nós estamos caminhando para uma situação de desmonte do ensino público no norte de Minas. Para vocês terem uma ideia, hoje, a Unimontes, no norte de Minas, ela tem uma média de 8 mil acadêmicos nos seus 42 cursos, distribuídos nos seus 42 cursos. Somos 80% do corpo docente efetivos. Com um edital que buscou, na época, busca atender, que ele colocou lá como prerrogativa, que nós trabalhássemos em vários campos. E isso inviabiliza para o professor que teve em seu edital Pirapora, Montes Claros e Brasília de Minas, residir em um único local. Então, como eu, professora da Unimontes, concursada com o edital que eu tenho que atender Pirapora e ou Brasília de Minas, como eu posso fixar residência em dois lugares? Sendo que, hoje, eu tenho um salário insignificante, parcelado e, muitas vezes, atrasado. Como eu vou bancar isso? Em consequência, o que nós já estamos percebendo, os acadêmicos estão desacreditando. A cidade de Pirapora está desacreditando da Unimontes, uma universidade que não cumpre com a sua responsabilidade de manter um ensino regular, frequente e de qualidade. Porque um professor que ele se vê angustiado todos os dias da semana, sem saber como ele vai pagar o transporte que o vai levar até o seu local de trabalho, como que essa pessoa, como que esse profissional vai poder ter tranquilidade, serenidade para desenvolver um trabalho em um curso superior? Como que ele vai se colocar como um pesquisador? Como que ele vai desenvolver atividades de extensão e pesquisa? Sendo que ali na frente dele, ele está sem saber se no dia seguinte ele vai poder arcar com os custos para ir para outro campo e trabalhar. E essa é a realidade que nós estamos vivendo no curso de Pirapora. No campo de Pirapora, no campo de Januária, no campo de Almenara, ou seja, não é uma situação de sódio de Pirapora. Então, o que nós estamos aqui, deputado, é pedindo ajuda, pedindo que alguém desta casa, por favor, leve a nossa reivindicação ao governo do Zema. Ele, em um discurso de posse, ele falou que o Estado era um doente terminal e ele está acabando de matar esse doente terminal com a educação. Como? Sem educação não tem saúde. Sem saúde não se tem qualidade de vida. Nós somos do norte de Minas. Nós somos um povo sofrido, mas um povo guerreiro. Nosso povo acredita que a educação é um meio de ascensão social. E eu sou prova disso. Eu sou prova disso. Eu comecei trabalhando em uma escola do meio rural, uma escola de carvoeira. E hoje, com muito orgulho, eu sou uma professora universitária. Eu amo a minha universidade. Eu quero que os jovens da minha cidade tenham acesso ao ensino superior. E eu espero aqui responsabilidade desse governo com a instituição séria. Uma instituição que não nasceu ontem, não. Porque ele chegou ontem no governo de Minas. Ele não conhece a história da Unimontes, mas nós temos uma história. Nós temos uma história de luta. Nós temos uma história que faz a diferença no norte de Minas. Então, deputado, eu espero que o senhor, como todos os demais dessa casa, os demais deputados dessa casa, possam, por favor, fazer ouvir a voz do norte de Minas. Eu agradeço. Muito obrigado. Eu tinha um discurso pronto, mas foi possível. nós agradecemos a nossa coordenadora, Guilherme, e também passamos a palavra aqui para ouvir aqui a representante aqui dos estudantes, lá do Polo, do Campus Pirapora, Jussara Tupinambás. Boa tarde a todos. Eu digo aqui com pesar e muita tristeza, porque, na qualidade acadêmica, perceber toda essa realidade, essa situação complexa, em que todos nós nos encontramos, tanto nós, acadêmicos, os professores, a nossa coordenadora, perceber que a falta do transporte, ela está atingindo todo o nosso universo. e isso acaba por nos prejudicar em todos os sentidos. Eu, como acadêmica, que estarei, estaria programado para nós concluirmos o curso até o final do ano, estamos a cada dia com cargas, carga horária atrasadas, e vamos ter que repor até o ano que vem. E a nossa chateação é com tudo. O campus Pirapora, ele precisa, precisa, necessita de atenção com urgência. Nós percebemos o quanto a nossa coordenadora se dedica diariamente para manter aquele campus, juntamente com todos os profissionais que ali trabalham e com os professores. E perceber que, no meio dessa diversidade, nesse nosso estado, a educação, ela é o meio primordial para o desenvolvimento de qualquer ser humano. E isso não está tendo valor, não está sendo valorizado. Então, eu percebo os professores terem que deslocar de Montes Claros a Pirapora com o seu próprio dinheiro. Eles tiveram, primeiramente, tiveram diversos cortes do seu próprio salário. E, a tempos anteriores, eles contavam com o transporte por conta da própria universidade, agora terem que deslocar por conta própria, sem o mínimo, o mínimo reconhecimento, isso é complicado, é angustiante. Enquanto nós, também, acadêmicos, que muitos, muitos acadêmicos do nosso campus residem também em outras cidades. Há gente de Várzea da Palma, pessoas de Brutiseiro e de outras cidades próximas, Ponto Chique, que precisam vir diariamente e também pagam transporte. Nós pagamos, nós como acadêmicos de segunda a sexta, nós temos esse compromisso. Agora, os professores que tinham ali esse bem, que era poder vir tranquilamente no sentido diário, sabendo que ia poder ministrar suas aulas, correspondendo à sua carga horária, perceber todo esse amontoado de situações e se indagar, porque a realidade é complexa, com essa falta de bom senso por parte dos governos, dos governantes, perceber que eles vão ter que tirar dinheiro do próprio bolso para poder pagar para vir ministrar as aulas. Isso é uma falta de respeito. As reposições nossas, muitas delas, para o cumprimento de carga horária, terão que ser em sábados. E muitos professores viram de Montes Claros a cumprir essa carga horária. Nós, acadêmicos, também teremos que deslocar de outras cidades para vir no sábado. Então, tanto para o professor como para o aluno, tem também essa preocupação nossa no sentido também de desembolsar esse dinheiro. Tem muita gente que trabalha nos sábados, por exemplo. E eu digo com relação aos alunos. Então, é triste perceber isso e identificar que esse desvalor, essa não valorização ao professor, ao profissional, a nós, acadêmicos, ela está sendo constante, permanente. E falta esse olhar. Porque o governo, ele fala, 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 mas nós queremos ações. Não é só perguntas e dizer, vamos fazer isso, impor as coisas, não. nós também merecemos respeito, da mesma forma que ele espera, ele tem de ser respeitado, nós também queremos ser respeitados. Nós somos seres humanos, estamos aqui e temos os direitos, todos têm direitos. E a educação, gente, a educação é para a vida. Como a minha própria coordenadora Guilhomar mencionou, precisamos da educação na saúde e aí na saúde precisamos também de outros conhecimentos. Então, a educação, ela é o ponto principal. Eu vejo as professoras ali diariamente precisando desse apoio, desse suporte para poder ministrar as aulas. Nós estamos com carga horárias atrasadas. Isso está sendo, cada dia, mais angustiante perceber isso. Eu fiquei juteada porque eu já planejava, já planejava o início de uma outra graduação no ano que vem. E como que eu faço o Enem agora sabendo que provavelmente minha faculdade vai terminar em março, sendo que poderia estar prevista para o mês de dezembro? Então, isso me entristece saber que eu, como acadêmica, também não sou respeitada. Nós estudamos diariamente para conquistarmos nosso lugar no mundo. Nós estudamos diariamente para ter e desempenhar uma futura profissão. no meu caso, eu faço curso de pedagogia, quero ser uma, pretendo com fé em Deus, uma boa professora, e eu fico triste por perceber esse descaso por quem tanto, tanto diz. Então, eu peço ao governador esse olhar, essa sensibilização, porque consciência ele tem. Consciência todo mundo tem, gente. todo mundo sabe que vai ser assim, que se tirar o transporte vai afetar todos os acadêmicos e todos os professores, mas não tem a sensibilização de perceber que essa atitude está sendo fatal, porque está nos prejudicando. E, em decorrência disso, futuramente, vai prejudicar até mesmo a ele. vai precisar de professores futuramente? E aí? Quem somos nós acadêmicos na Unimontes, em Pirapora? Nós não seremos futuros professores? Nós não desenvolveremos funções na educação? Então, não adianta só discursar, falar em educação, se não age para tal. por que sempre cai na saúde, na educação, todos os prejuízos no nosso país, no nosso município, no nosso estado? Por que também não cabe em outras áreas, em outros meios, mas tem que ser sempre na educação e na saúde? Então, eu peço esse olhar, esse olhar e essa ciência, essa sensibilização e esse apoio, essa ajuda, porque nós não estamos aqui à toa, nós estamos lutando para um bem comum e nós queremos o nosso transporte de volta diariamente e esperamos poder contar com os governantes, com todos, para que isso possa ocorrer e que assim seja. E eu agradeço também por nos recebermos aqui, viu, Marquinhos, por essa oportunidade, porque é angustiante perceber a realidade do campus. em todos os sentidos, na estrutura, na falta desse olhar e esperamos, com fé, que as coisas possam caminhar para que a Unimontes não fique apenas na história da cidade, mas que ela continue fazendo história para o nosso município. Obrigada. Obrigado, agradecendo muito a acadêmica Jussara. Também vamos ouvir aqui a professora da Unimontes e também leciona lá no campus Pirapora a professora Maria Auxiliadora. Então, gente, boa tarde a todos. Eu sou conhecida lá como professora Dodora. Eu atuo no campus de Pirapora, mas atuo também no campus SEDE e atuo em outros campos. No semestre passado, eu atuei no campus de Janaúba e no semestre eu estou atuando no campus de Pirapora e no campus de Brasília de Minas. A Unimontes cresceu muito e, durante muito tempo, ela usou como caracterização ser uma instituição de desenvolvimento e de promoção de desenvolvimento e integração regional. E agora, lamentavelmente, o que a gente vê é que a gente não entende, eu particularmente não entendo direito, se essa ação está focada mais no governo, no novo governo do Estado de Minas, ou se, talvez, seja uma dificuldade da gestão, da nova gestão institucional. para nós, para mim, pelo menos, isso ainda não está muito claro. Então, se é uma questão do governo do Estado de recurso, então, o meu recado para esse novo governo, que me parece que, pelo seu currículo, ele tem uma grande experiência na área comercial, é que, em relação à educação, e, na sua campanha, ele disse que podia fazer diferente, que podia fazer a diferença com poucos recursos, com aproveitamento melhor dos recursos existentes, e eu concordo que podemos, sim, se nós formos convidados a conversar. Mas tem uma questão que, se ele quer ser, que entre para o seu currículo, além de ser um grande empresário do comércio, de eletrodomésticos, etc., que entre para o seu currículo como um bom gestor público, ele tem que entender que educação é um patrimônio imaterial, não tem preço. A região do norte de Minas, que é a região que a Unimontes atende, nós temos lá uma, a principal, a principal atividade econômica, atividade agropecuária, pequenos agricultores, agricultura familiar, nós temos um número enorme de escolas com características rurais, que nós preferemos denominar hoje de escolas do campo, e é importante que essas pessoas, garantido na Constituição federal e estadual, que essas pessoas também tenham acesso à educação, que elas tenham acesso ao ensino público gratuito e de qualidade. E, lamentavelmente, dificultando o acesso dos professores aos campi, para ministrar suas aulas, é bem possível que esse governo invibialize o acesso à educação a essas pessoas que não vão ter outra condição de ter acesso ao ensino superior, se não for através da Unimontes. Existe a inserção da iniciativa privada com a educação na modalidade à distância. Eu também trabalho na educação à distância na Unimontes, no CEAD, coordeno hoje, ainda atuo como coordenadora de um curso à distância, que atende cinco municípios, Urucuia, Buritis, Nova Serrana, que está até aqui bem perto, mas é a Unimontes, Varda da Palma e Mato Verde. Mato Verde, não, Monte Azul, me perdoem. Então, assim, a educação à distância é preciso de critérios, porque muitas instituições privadas têm feito disso um negócio que tem precarizado a formação e produção de certificações de diplomações. e não é isso que a gente acredita que possa constituir um bem imaterial de educação que possa favorecer o fortalecimento da cultura quilombola, da cultura indígena que está na região, da cultura campesina que está fortemente impregnada naquela região. Então, o senhor governador, aqui eu lanço um convite, um desafio, vá conhecer, vá conhecer missões. Eu estou aqui, Eiberli, usando um colar que é feito por comunidade indígena, missões que têm etnias indígenas. Nós temos, inclusive, acadêmica de lá, no curso de pedagogia. Nós já temos acadêmicos, recebemos acadêmicos, temos vários acadêmicos originários de comunidades quilombolas. e nós temos uma cultura que a nossa cultura, o nosso patrimônio material, da nossa ancestralidade lá da região. Eu não sou de lá, gente, eu nasci em Ouro Preto. Mas eu vivi em Ouro Preto, eu sou mineira mesmo, eu vivi em Ouro Preto até os 23 anos de idade, me casei, fui para o Nordeste e voltei para Montes Claros em 1989, final de 89. Estou lá até hoje, eu me graduei na Unimontes, pós-graduei na Unimontes, fui profissional de carreira concursada de um cargo técnico-administrativo, tive o apoio na ocasião do PCRH, que é um plano de desenvolvimento de recursos humanos, através desse plano eu pude me ausentar para fazer mestrado, ainda efetiva no cargo administrativo. É importante a gente dizer também de coisas boas que aconteceram e que constituíram a universidade, deram a ela a possibilidade de ter hoje programas de mestrado, programas de doutorado. Nós estamos inaugurando esse ano o programa de mestrado em educação, que foi uma luta grande, porque a CAPES é extremamente rigorosa na liberação, na autorização de novos cursos na educação. E, por isso tudo, o senhor governador, e aí eu vou me dirigir diretamente ao governador, porque eu acho que ele é a cabeça do nosso Estado. E a Unimontes, enquanto instituição pública, o governo do Estado é o mantenedor da instituição pública. Então, se a questão é de recurso, eu não sei como resolver. mas a gente pode até conversar se nossos professores formos, porque a gente está acostumado a entrar para a sala de aula e propor estratégias didáticas com GIS, com quadro, com diálogo, ouvindo pessoas. E, às vezes, a gente tem uma riqueza de aprendizagem e a gente consegue perceber uma riqueza de depoimentos, de construções, de conhecimentos que as pessoas já têm das comunidades tradicionais das quais são oriundas. Então, é importante que o governador também escute os professores. Nós tentamos conversar com ele quando ele esteve lá, mas parece que ele não quis. Não quis conversar conosco, mudou o local da reunião, ele esteve na Unimontes, ia estar na Unimontes, nós nos organizamos para procurá-lo, e ele não esteve lá. Então, olha, se o senhor quer fazer do Estado de Minas um grande Estado, lembre-se, educação é o patrimônio imaterial que o senhor pode lançar mão para impulsionar o crescimento desse Estado. Porque os outros bens, cadeira, esse computador, esse microfone, tudo isso é descartável, tudo isso tem vida útil, nasce pronto em uma fábrica e vai se gastando aos poucos. E usando até uma fala do professor Mário Sérgio Cortella, nós, seres humanos, não nascemos prontos e vamos nos formando. Então, é importante que um governo entenda que o seu povo não nasce pronto, o seu povo precisa de educação para se constituir como um povo forte. E é importante também que o governo entenda que esse povo não é vazio de conteúdo ou de conhecimento. Esse povo tem uma cultura, esse povo tem um jeito de viver. É o povo do campo, é o povo oriundo de quilombos, que por muito tempo sofreu com a escravização, mas nós temos várias comunidades que se consideram que estão legalmente caracterizadas como comunidades quilombolas, nós temos comunidades indígenas, povos indígenas, e é importante que o governo veja isso. Esse pode ser dar ao povo de Minas Gerais uma educação que tenha valor, que possibilite ao povo realmente desenvolver-se enquanto ser humano e não como um produto descartável, isso pode alavancar até a economia do país, porque o povo é um povo muito inteligente, muito criativo. Se eles tiverem uma oportunidade de estudo e de organizar a sua criatividade como um modo de produção, o Estado pode crescer assim do ponto de vista econômico e financeiro. Disso eu não sei falar muito, mas de como educar o povo para que a gente, que o povo alcance isso, o senhor governador, a gente consegue, não só eu, mas os professores conseguem fazer isso. Eu falei que comecei minha carreira em 1995 na Unimondes como técnica administrativa prestando concurso, hoje eu sou professora concursada, fiz mestrado e doutorado viajando aqui em Belo Horizonte, mestrado no Cefete, que hoje é o Instituto Federal de Minas Gerais e o doutorado recentemente na UFMG em Educação, viajando de uma das classes para cá. Os nossos esforços pessoais, individuais, mesmo com o apoio do PCRH, tem que ter um esforço, porque eu tenho um casamento de trinta e tantos anos, eu tenho três filhos, eu tenho dois netos, então esses deslocamentos, eles afetam a nossa vida pessoal, afetam as relações familiares, mas mesmo assim a gente se arvorou e saiu para fazer e hoje, graças ao esforço individual de muitos professores, a Unimontes hoje tem diversos programas e agora, esse ano, inclusive, inauguramos o programa de mestrado em educação. E, por isso, tudo, governador, a Unimontes é extremamente importante para o desenvolvimento de Minas. O norte de Minas é a maior fatia, o pedaço maior do Estado. Estou enganada do ponto de vista matemático? A região do norte de Minas, se a gente for pegar o norte, o noroeste, pegar as regiões, a região do norte de Minas, em termos de território, ela é a maior região do Estado. A Unimontes é a única universidade estadual, a única universidade pública estadual. A UFMG tem um braço lá, tem um núcleo que atua com alguns cursos específicos da área que caracteriza a região, que é a área rural, campesina. Então, a Unimontes é extremamente importante para o desenvolvimento do norte de Minas. E nós, professores, não podemos ser penalizados. existem e quem administra bens, materiais descartáveis, deve saber como fazer para administrar outros, melhor os recursos. Nós não sabemos como, mas deve ter que saber. Não é cortando no professor. O ensino, o professor, ele é o meio, ele faz atividade fim, ele promove atividade fim da universidade, que é o ensino, que é ministrar a aula. Se nós temos salário parcelado e ainda agora nós vamos ter que pagar, eu fiz o meu concurso para trabalhar no campus 7. Então, eu, por exemplo, já coloquei na reunião da minha diretora, eu não vou pagar, eu não tenho condições e não vou arcar porque isso é injusto, isso é imoral, que eu tenha que pagar o transporte para me deslocar para um outro campus. Quem criou o campus? Quando foi criado? E, uma vez criado o campus, a universidade aceitou, essa gestão tem que se responsabilizar por ele. E esse governo também tem que se responsabilizar pela universidade pública que ele encontrou no Estado. Ele não pode fechar as portas para a universidade pública, não. Se o senhor quer que o Estado progrida, o senhor tem que investir no bem maior, que esse Estado tenha o maior patrimônio, que não se mede em dinheiro. Mas pode até ser, porque isso eleva, se nós elevamos o IDEB, pode até ser que eleve economicamente, também tem uma relação aí. mas o patrimônio maior de um Estado é a educação. O senhor não pode fechar, não pode fechar, dar as costas, fechar as portas para a Unimontes. É esse o meu recado. Eu agradeço muito a oportunidade, viu, do deputado Marquinhos Lemos e do vereador Alex de estarem conosco. nós gostaríamos de ter mais professores aqui. Então, é importante a gente até justificar. Mas, olha, a gente conseguiu recursos. A Renata veio dirigindo. Eu não dirijo na BR. A gente saiu de Montes Claros hoje. Ontem eu cheguei em casa perto de uma da madrugada, porque ontem eu ministrei quatro horários no campus de Brasília de Minas. Então, é importante dizer isso. Por que a gente não tem muita gente aqui? E, mesmo assim, nós decidimos vir, porque a Renata dirige bem na estrada, e a gente conseguiu o apoio da Unimontes, que é a nossa associação sindical, que financiou o combustível e nos deu duas diárias para vir aqui hoje, estar aqui hoje, dormir, descansar e voltar amanhã para Montes Claros. Então, é importante fazer esse registro. Por que não temos estudantes aqui? Porque é difícil. Para a gente, às vezes, fazer um trabalho de campo com os estudantes, a gente tem que ficar fazendo rifa, vendendo coisas, porque a gente não tem recursos para pagar o transporte. As condições socioeconômicas dos nossos estudantes são as condições socioeconômicas do povo norte-mineiro. São pessoas que precisam de educação pública. E não é só pagar, não pagar a mensalidade. Às vezes, a gente lida com realidade lá de aluno que não tem dinheiro para pagar o bandejão, o restaurante universitário. É real isso, eu não estou mentindo, é real. E vira e mexe, tem um professor pedindo, está um aluno, está sem dinheiro, a família não tem dinheiro, a família vive da agricultura, está lá na roça, e não tem condição de mandar recurso para ele sobreviver aqui, ele tem que pagar moradia. porque a Unimontes não tem uma assistência de moradia estudantil, então, o estudante tem que pagar moradia, ele tem que pagar alimentação, e, às vezes, ele não tem condição nem de pagar o restaurante universitário. Então, por tudo isso, a Unimontes, ela significa vida e manutenção de vida para o desenvolvimento do norte de Minas. um governo, quem quer fazer um bom governo no estado de Minas não pode fechar os olhos para isso. Não pode fechar, não pode fechar as costas, dar as costas. Chame os professores para conversar, nós temos um monte de ideia que a gente pode ajudar, não sendo cortando as nossas condições para realizar a nossa atividade fim, que é dar aula. Porque cortar o transporte a gente não pode dar aula. Aí, como é que faz? Então, é isso, gente. É mais um desabafo. E eu agradeço a oportunidade de fazer esse desabafo em rede. Tem muitos colegas que estão nos assistindo lá em Montes Claros, nos outros campos, e que estão contando com a gente para fazer essa defesa aqui. e a gente espera que isso não dê em nada, a gente espera que alguém nos escute, que alguém nos escute. O norte de Minas tem que ter importância para o Estado. Não é possível que ninguém nos escute. Agradecemos e compreendemos essa indignação e agradecemos aqui e passamos a ouvir também agora a professora Renata Cordeiro Maciel. Boa tarde a todos. Eu agradeço ao deputado Marquinhos, ao vereador Alex, por essa oportunidade de a gente poder dialogar e colocar a situação da Unimontes que a gente vive hoje, bem complicada. Eu vou ser bem breve, vou colocar alguns pontos que acho que não foi colocado pelas colegas, algumas questões, para não ficar repetitivo. E é mais um pedido de socorro mesmo. Eu sou professora da Unimontes há 12 anos. Era da Lei 100, aí a Lei 100 foi extinta, era efetivada e eu, como muitos colegas, perdemos essa dita estabilidade e tentamos concurso, abriu o concurso, tentamos, passamos, e hoje sou professora efetiva da instituição. prestei concurso não só para o campus de Pirapora, mas também para mais sete campos. Então, como que eu, que tentei concurso para oito campos, para trabalhar uma disciplina, posso residir em Pirapora ou em Brasília de Minas, ou em Paracatu, ou em São Francisco, em Unaí, ou em Brasília de Minas, não tem como, ou em Janaúba, ou em Januária, são 11 campos. Então, é impossível. E sendo que um camping só não completa a carga horária e o cargo todo do professor. Então, e nós, de certa forma, nós estamos, assim, com muitos professores, mesmo indignados com o corte do transporte, estão viajando, estão pagando para viajar. Uma colega relatou ontem que ela está gastando 1.200 reais por mês para dar aula. um professor na universidade especialista com um cargo de 20 horas hoje não recebe nem mil reais. Como que esse professor, que vai viajar duas vezes por semana, vai gastar, em média, de 500 a 600 reais por mês para poder bancar a sua viagem? Como que um professor vai sair, vai trabalhar o dia todo, vai sair por volta de 4h30 da tarde, pegar a estrada com o seu carro, vai chegar lá, pirar a pora da aula, depois retornar dirigindo? Aí, eu faço uma pergunta. Isso vai acontecer até quando? A gente vai esperar morrer alguém? Acontecer algum acidente? porque a pessoa já trabalhou o dia todo, já está cansada, vai dar aula, não vai voltar dirigindo para casa? Então, são questões complexas, sérias, e isso não estava previsto no edital. Os professores designados também, eles pegam, as disciplinas que eles ministram para compor o cargo são disciplinas que estão vinculadas em mais de um campo. Então, eles não dão aula em um campo em sol, porque é muito fácil falar assim, se você não pode ir para Pirapora, por que você pegou aula lá? Está achando ruim, desiste, dá a vaga para outro. Não é assim que as coisas acontecem. Não é assim, simplesmente cortar o transporte e dar as costas e vocês se virem. É uma grande falta de respeito. Eu, como a minha colega Dodora, eu acredito no poder da educação, de transformar a vida das pessoas a muitos alunos que passaram por nós, que se formaram e eles foram a primeira pessoa da sua família a ter um diploma de curso superior. E o poder disso de modificar a vida da sua família e das pessoas ao entorno delas é um poder muito grande. Essas pessoas não teriam condições de deslocar das suas cidades para ir para Montes Claros e estudar na universidade pública da região, a única que tem, que tinha, hoje tem outras. A Unimontes, a UFMG, o Instituto, também federal, mas ontem eu me deparei com a situação, que o Dodoro coloca aqui, é verdade, tem alunos que não tem como se manter. Ontem o aluno estava desesperado, pedindo 20 reais emprestado para poder passar o resto da semana para poder comprar comida, porque não tem como se manter. Então, principalmente, nos campings, atendem principalmente os cursos de licenciatura, que recebem acadêmicos, geralmente, com renda familiar mais baixa. Acadêmicos que não têm poder aquisitivo para se manter em outra cidade. Então, a Unimontes chegando até lá e isso modifica a situação da região. Então, vai esse pedido de socorro aqui aos outros deputados, ao governador, para que não deem as costas para nós. nós queremos sim exercer a nossa profissão, queremos dar aula, mas precisamos de transporte para ir até o campus dar as nossas aulas. E isso foi negado do dia para a noite, infelizmente. E, a partir de 1º de maio, agora estamos sofrendo, já fomos avisados que, se não formos dar as aulas, nós vamos receber faltas, ou seja, vamos ter corte de salário. e aí o que agrava mais a situação. Então, diante disso, o que fazer? Então, é isso, a minha fala, fui breve, mas eu acho que eu dei meu recado. Obrigada. Eu agradeço à professora Renata, agradeço a todos vocês que tiveram aqui, principalmente esse desprendimento e essa coragem de sair lá de Montes Claros, mesmo tendo trabalhado até tarde da noite e está podendo vir aqui e expressar essa insatisfação e, principalmente, o momento que vocês estão vivendo lá no campus Pirapora. Como não tem coro para aprovação do requerimento, mesmo assim, eu vou estar lendo aqui o requerimento e protocolando e espero que na próxima reunião seja aprovado. excelentíssima senhora presidente da Comissão de Assuntos Municipais e Regionalização, o deputado que subscreve requer a vossa excelência nos termos do artigo 103, ali no terceiro A, do regimento interno, seja encaminhado à Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico, Ciência e Tecnologia e Ensino Superior, pedido de providências para retomar o transporte dos professores da Universidade Estadual de Montes Claros Unimontes, que residem no município de Montes Claros e lecionam no campus Pirapora da referida instituição. Sala de Comissões, 26 de abril de 2019, deputado Marquinhos Lemos, PT, vice-presidente da Comissão de Assuntos Municipais e Regionalização. Eu queria, como nós não tivemos mais nenhum escrito, eu perguntaria aqui a algumas das pessoas aqui dos convidados, os companheiros aqui da mesa, se querem fazer o uso da palavra para suas considerações finais. Eu deixo aqui a palavra, então, com o nosso vereador Alex César para sua consideração final. Deputado, a gente vai ouvindo as falas aqui e vai vendo que o problema de Pirapora é um dos enormes problemas que enfrenta a nossa Unimontes no norte de Minas. A professora falou aqui a questão da extensão do norte e noroeste, que talvez seja e é uma região enorme, com problemas ambientais enormes. Nós estamos, a Unimontes atende o município de Buritizeiro, que em área hoje, se eu não me engano, é o quinto ou é o sexto município em área. E o senhor imagina o quanto é importante a pesquisa científica do curso de geografia para a nossa região. Nós tínhamos, professora Guilmar, eu não sei se a senhora lembra, professora Júlia, do encontro do povo dos Cerrados, que acontecia e isso se perdeu, onde nós debatíamos sobre o Cerrado, sobre as águas, sobre o meio ambiente de forma geral, sobre a fauna, sobre a flora. E eu volto a dizer aquilo que disse no início, a minha preocupação do encolhimento e talvez do encerramento desse curso também tão importante quanto é o curso de pedagogia. Mas eu acho que o curso de geografia para a nossa região precisa ser mais valorizado. E se nós não valorizamos o transporte do professor, que é aquele que leva o conhecimento para os nossos acadêmicos, o que será que o governo vai valorizar? Se nós temos apenas dois cursos em uma cidade do tamanho de Pirapora e não há um diálogo franco entre poder executivo estadual e poder executivo municipal para que se fortaleça esse ensino superior ofertado pelo Estado, eu não vejo um futuro promissor para a nossa região se isso acontecer, se vier a fechar o curso de geografia no campus de Pirapora. A gente vê o enfraquecimento do campus de Montes Claros, a gente ouve o relato aqui da professora que passou em... Ela fez o concurso não só para Pirapora, para outros que têm professor gastando R$ 1.200 com o transporte. Porque, quando ele foi fazer o seu concurso, se tivessem dito para ele que ele teria que usar do seu próprio bolso para arcar com o transporte, talvez ele não tivesse feito. E eu volto a repetir, uma instituição no município e na nossa micro-região que é importantíssima, é importantíssima para a questão educacional, eu fico muito preocupado. Eu volto a dizer que me dá muito medo do que vem pela frente se não abrir um canal de diálogo e um entendimento do quanto é importante os dois cursos na nossa cidade. Nós temos hoje, deputado, cinco cursos superiores em Pirapora. Os dois ofertados pelo Estado e três ofertados pelo governo federal e o Instituto Federal. Quero ressaltar também a importância que é o Instituto Federal para o nosso município. Hoje, em Serra, lá em Pirapora, um seminário de iniciação científica com mais de 2.300 pessoas inscritas. Quanto é importante a educação superior para nós? E é gratuita. Então, deputado, eu te agradeço imensamente, já em nome da Câmara e em nome das pessoas que aqui represento, que o senhor nos dê a mão, que o senhor nos faça ser ouvidos, porque nós vemos um futuro para os professores, para a educação pública, de uma forma geral, de uma desvalorização e uma demonização do ensino público, do professor, principalmente. Nós vemos algumas manifestações dentro de algumas universidades públicas que nos amedrontam muito. E o que acontece em Pirapora reflete exatamente no professor, na professora, no acadêmico e na acadêmica. Te agradeço, novamente, em nome da Câmara e nos ajude nessa empreitada. Obrigado e uma boa tarde. Obrigado, vereador Alex. Também agradecemos tanto a sua presença, mas principalmente a todos os vereadores e a Câmara Municipal lá de Pirapora. Passamos aqui também para as suas considerações finais a nossa coordenadora, Guilmar Damásio. Bom, deputado, é simplesmente agradecer ao senhor o seu empenho, da sua equipe e na realização dessa audiência, que, apesar de ser sexta-feira, não medir esforços para acontecer. E dizer que nós, eleitores, não vamos nos esquecer que em uma sexta-feira do mês de abril, o senhor se dispôs a ouvir a causa da Unimontes e abraçar conosco essa luta que nós estamos travando aí. E eu saio daqui muito esperançosa, porque tenho certeza que o senhor é um porta-voz junto ao governo do Estado de Minas de grande peso e que vai saber levar até ele a nossa angústia enquanto professores, acadêmicos e povo do Norte de Minas em relação ao ensino público superior do Norte de Minas. Muito obrigada ao senhor e a toda a sua equipe. Obrigado, coordenadora Guilmar. Também vamos ouvir aqui as considerações finais. Acadêmica, representando os acadêmicos, estudante lá do Campos Pirapora, Jussara. Bom, deputado Marquinhos, eu só quero agradecer pela oportunidade, enquanto acadêmica, por estar aqui presente. a luta é nossa e nós queremos, esperamos por esse retorno que ocorra essa visibilidade, esse olhar e que sejam resolvidas as medidas para que possamos dar continuidade ao nosso ano letivo com mais oportunidades, com as nossas aulas normalizadas e com os transportes diariamente, conforme era, conforme ocorria. Então, é só agradecer mesmo pela oportunidade. E, governador, nós esperamos contar com o senhor. Nós queremos, nós precisamos. E é isso. agradecemos aqui a acadêmica Jussara. E, antes de passar a palavra às professoras também que estão presentes e querem fazer suas considerações finais, quero só registrar aqui a participação também da Leontina de Pirapora, Fred de Buritizeiro, que estão lá também assistindo e registrar aqui o apoio às demandas dos docentes e docentes do campus de Pirapora. Nosso muito obrigado a vocês também que acompanham hoje essa nossa audiência. Passo a palavra para as considerações finais à professora Maria Auxiliadora. Então, é só renovar o pedido ao poder público, começando pelo governador Romeu Zema, que considere para fazer um bom governo um patrimônio que é chamado de patrimônio imaterial, que é a educação, o conhecimento, a cultura de um povo. O povo norte-mineiro tem uma riqueza imensa, tem um patrimônio material, riquíssimo, cultural, de vários aspectos. Agora, o povo não tem uma riqueza econômica e financeira e precisa da educação para ajudá-los a garantir a manutenção das suas vidas e a manutenção das suas culturas. e um governo não pode fechar os olhos para isso. E aqui eu quero também conclamar a bancada do norte, os deputados, tomara que eu não esqueça nenhum, independente de partido, se eles estão eleitos, eles são os responsáveis, foram eleitos, então, agora vocês representam o norte de Minas, a bancada do norte. E, se eu esquecer, eu vou mencionar aqui, o José Reis, Leninha, Gil Pereira, Tadeuzinho, Arlen Santiago, Paulo Guedes, será que eu esqueci alguém, gente? Carlos Pimenta, tomara que eu não tenha esquecido ninguém. Se eu esqueci, então, eu vou repetir, a bancada de deputados, a bancada do norte, a bancada de deputados, vocês têm que se responsabilizar pela educação do povo norte mineiro. Apesar de a Dona Montes ter se inserido no SISU, hoje ela se transformou em uma universidade que se abre para o Brasil inteiro, mas ela continua predominantemente atendendo a região do norte de Minas, e ela está assentada no norte de Minas, nos seus campos, nos municípios, e a bancada mineira precisa proteger o povo norte mineiro. Então, é esse apelo que eu queria deixar aqui. E também pedir para os gestores da Unimontes para considerar a importância, e eles sabem disso, a importância que a Unimontes tem para o povo do norte de Minas e para o desenvolvimento desse patrimônio material que é a educação. É isso. Agradeço a participação da professora Maria Auxiliadora, e passo a palavra também para a professora Renata Cordeiro. Olha, para também aqui já agradecendo a participação de todos vocês, mas eu queria registrar primeiro que nós fizemos esse convite para essa audiência, levamos o convite até o governo, a secretaria, e esperávamos, sabe, como vocês, que estivessem aqui. Eu acho que seria um momento muito importante para que eles pudessem ouvi-los e também pudessem estar aqui esclarecendo o motivo que está levando a cortar o fornecimento desse transporte. É uma pena que nós não possamos aqui hoje ouvi-los e também poder estar, conforme a professora Maria Auxiliadora falou, nós poderíamos estar aqui também aproveitando o momento, trocar ideias e oferecer também algumas alternativas. Mas, infelizmente, eles, o governo e a secretaria não veio, não mandou ninguém para representá-los e fica mais difícil ter um diálogo quando você não tem com quem falar. Também quero registrar, porque, quando a gente fala de transporte, se é tão difícil, professora, sair de Montes Claros para vir numa sexta-feira para participar de uma audiência aqui em BH, agora eu fico imaginando o governo ou quem toma essas decisões que, pelo jeito, não conhecem a realidade, não sabem o que acontece, o que é um professor sair de Montes Claros a 160 quilômetros de Ipirapora e ir lá dar aula, quatro horários de aula, as aulas começam lá às 18h30 e encerra às 22h30, 22h40, e depois vai chegar em casa lá por volta de uma hora da manhã que vai estar uma e meia chegando em casa para dormir, para descansar e no outro dia cedo voltar no batente de novo. Então, é não pensar o que o sacrifício, o esforço que essas pessoas, que esses professores têm dedicado para tocar em frente, para levar a educação naquela região que, como já foi falado aqui, e como o governo todos conhecem, uma região que precisa, necessita cada vez mais ainda da educação. E, olha, o valor, 12 mil reais, em torno de 12 mil reais por mês, para levar sete professores de segunda a sexta, essa van sai toda, de segunda a sexta-feira, todos os dias. e um custo em torno de 12 mil reais. Eu acho que é não reconhecer esse esforço. E não reconhecer a necessidade da nossa região nesse investimento para a educação. Porque isso não pode ser contabilizado como gasto. E aí que entra o X da questão. É porque esses governos, às vezes, quando olham isso, sempre colocam na conta do gasto e não do investimento. Então, é aí que nós achamos que precisa ser chamado a atenção lá da secretaria e do próprio governador, como você falou aqui. Tem que sim demonstrar. Porque, se na campanha, todos falam em nome da educação, falam em nome da saúde, e eu venho, como eu já falei, eu venho lá do Jequitonha, e na campanha, o governador Zema colocou que no Jequitonha e naquela região, que não é muito diferente, o norte de Minas, que com meio salário mínimo, fazia fila de pessoas pedindo emprego. Vocês lembram disso na campanha. Ora, mas nós só vamos mudar essa realidade com a educação. É com a educação. para que não tenhamos muita gente na fila correndo atrás de meio salário mínimo, conforme ele disse, que qualquer empresário queria investir no norte e no Jequitonha porque lá pode-se pagar pouco e porque vai ter muita mão de obra. Nós precisamos reverter isso. E só vai reverter com a educação. É formando, é capacitando. E, pelo jeito, aqui parece que o governo quer manter do mesmo jeito que está lá. Pessoas correndo atrás de meio salário mínimo porque não tem capacitação, não tem formação e também não tem condições de lutar por um emprego ou por uma condição melhor de salário. E a Unimontes tem esse papel. Quando a Unimontes foi criada e tudo o discurso em cima da valorização da Unimontes, é justamente por isso. É pela formação, pelo que ela representa e o que ela pode fazer na nossa região. Então, eu acho que o governo não avaliou bem o que essa medida poderia estar trazendo. o transtorno que está trazendo e, principalmente, como foi falado e naquele dia eu vi a dificuldade de alunos que não são todos de Ipirapora, são alunos de cidades vizinhas e que também, como os professores, o arcam, têm que arcar com o transporte todo dia para ir lá na aula. e alunos que não têm condições financeiras conforme o governo está pensando que têm. Porque, quando fala que ou você paga, você mesmo se vira e dê seu jeito, é você achar que essas pessoas têm condições, têm condições financeiras de arcar com isso. Então, a luta é essa, nós temos que continuar e pode ter certeza que aqui essa casa, como você falou aqui, pode ter certeza que aqui dá voz e dá ouvidos a todas as reclamações e, principalmente, a todas essas reivindicações que chegam até nós e o que tem acontecido ultimamente no Estado. Aqui vocês terão sempre o espaço, aqui vocês terão sempre voz e ouvidos e nós vamos estar levando, encaminhando tudo isso à secretaria e também ao governo do Estado. Diretamente ao governo e também à sua secretaria que é hoje a responsável por isso. Que é a secretaria que, apesar que na proposta de reforma também estão querendo tirar da secretaria de ciência e tecnologia e passar para a educação, mas, enquanto isso não acontece, hoje a responsável é a secretaria estadual de ciência e tecnologia e de ensino superior. Então, nós vamos estar levando todas essas reclamações e, principalmente, essa reivindicação de que o governo mude de ideia e reveja essa posição e ofereça o mais rápido possível o transporte. Porque o que nós ficamos sabendo aqui agora, eu não sabia, mas vocês me informaram aqui, que parece que é só o transporte de Montes Claros. A Pirapora que está cortado. parece que o de Unaí não foi, está mantido, e o de Brasília. O de Januá e Janaúba também estão cortados. Pode falar no microfone? O transporte de Janaúba e também de Januá também estão cortados. Do campus de Januá e de Januá e de Januá. Januá tem mais cursos e vai em média de 14 professores por dia. e São Francisco também está cortado. São esses quatro campos que estão só a Pirapora que está parcialmente, funcionando parcialmente, duas vezes por semana, por enquanto, não tem garantia que vai continuar. Mas os demais, esses três, São Francisco de Januá e de Januá, cortados. E o Unaí, eu acabei de receber uma informação que é só até julho que o transporte vai ser mantido. O prefeito já anunciou que não vai mais manter o transporte. Pois é, porque o transporte de Unaí está sendo mantido pela prefeitura. Pela prefeitura até julho. Até junho. Até julho. Julho. Então, por aí, a gente percebe que precisa, urgente, de ter uma discussão. Aí, eu acho que a Unimontes com a secretaria e, claro, chamar esses polos e pode contar aqui com a Assembleia e contar com a nossa participação para que a gente ache uma solução mais urgente. Olha, eu agradeço mais uma vez a participação de todos e cumprida a finalidade da reunião. A presidência agradece a presença dos parlamentares, dos convidados e do público presente, convoca os membros para a próxima reunião ordinária, determina a lavratura da ata e encerra e encerra os trabalhos. Muito obrigado a todos.